Eu tenho quase certeza, pai, é sério, que o senhor vai me dar quatro filhos. O filho, primeiro, eu já falei com o senhor antes sobre esse assunto, em que seria um homem para dar proteção quando eu faltasse para o resto da família. E gostaria que o último fosse também um homem, para que quando aquele também mais velho tiver seus problemas, não puder estar na família, uma jovem tomaria conta também, porque eu gostaria de ter entre os dois filhos homens, duas mulheres. E coincidiu certinho, Deus fez direitinho, assim então eu pedi a ele que um desses homens fosse padre. E hoje, graças a Deus, meu filho, o padre Robson, ele manifestou vocação aos nove anos de idade. Foi uma maravilha, uma firmeza tremenda. Inclusive, tinha um padre, não me lembro mais, ele é de agulhas negras, parece. Ele pegou, estava então acompanhando o Robson. Eles foram almoçar em minha casa, quando então ele brincou com o Robson. E disse o seguinte, olha Robson, eu acho que você não vai ser padre não, você não serve. Era uma brincadeira. E o padre, o Robson, virou para ele e falou assim, olha, o senhor me fala a verdade, porque se o senhor achar que eu não sirvo para a congregação do Santíssimo Redentor, eu vou procurar outras que me aceitam. Mas eu quero ser padre. Digo com muita alegria que eu nunca vi nenhuma briga do meu pai e da minha mãe, nunca tive esse desprazer que eu vejo hoje tantas famílias terem, né? De ver os seus pais discutindo, brigando e muitas vezes se desentendendo e até se separando. A minha família me procurou e falou, olha, o padre Marques, o padre Leodônio Marques, aqui em Trindade, celebrou na Santa Luzia e convidou você para ser coroinha dele. Então, fez um convite geral, minha mãe falou sobre mim e aí me convidou. Topei, mas assim, por ser uma coisa nova e tudo, nada que fosse grandioso, ou que eu sentisse o chamado de Deus. Mas Deus age muito na história das pessoas e de formas muito diferenciadas. E eu acredito que foi aí que aconteceu o primeiro passo do chamado de Deus na minha vida. Porque eu aceitei, o meu irmão mais velho comprou uma túnica para mim, me levou até o padre Marques, fiz um cadastro, comecei as primeiras aulas e a gente sempre se encontrava semanalmente com o padre, éramos 25 coroinhas. E eu fui aprendendo as coisas do altar com muita vontade, com muito desejo, de modo que eu me tornei assíduo frequentador das Eucaristias da Matriz, aqui no santuário, quando tinha somente a missa das 8h30 e das 10h30 da manhã. Era das 8h30 e das 10h30 da manhã só. Foi um desejo surgido a partir desse primeiro impulso, que foi exatamente o sentimento que eu tive a partir do início de ser coroinha, de trabalhar com o padre Marques. Depois eu comecei a frequentar encontros vocacionais. Eu queria por tudo ser padre, meu horizonte era esse, eu não tinha outra coisa para pensar, eu queria era isso, era um menino desejoso de servir a Deus no sacerdócio. Via os padres e achava muito bonito, via os missionários redentoristas aqui em Trindade, ficava encantado, gostava de ver o padre Ângelo, gostava de ver o padre Fábio, gostava de ver o padre Marques, que era o meu grande mentor e mestre, e ficava encantado com todo o trabalho aqui realizado. Peguei uma malinha marrom com as minhas coisas básicas, e o papai daí resolveu me levar na rodoviária, que ficava 200 metros da minha casa, mas é porque ele queria conversar comigo, na verdade era isso. Ele começou a me falar sobre alguns conselhos, sobre como que eu deveria me comportar, ele me disse, olha, escolha um lugar perto de uma janela, porque o vento ali corre bem, porque ali você pode sentir mais o ar fresco do dia, procure aprender com as pessoas que tenho que ensinar, não aprenda coisas que vão te atrapalhar na vida, ande com pessoas que são melhores que você, ou seja, pessoas que possam te ajudar a crescer na vida, crescer como padre, crescer como pessoa, crescer como vocacionado, né? E me deu N possibilidades de aprendizado, numa conversa de 30 minutinhos. E a partir daí eu fui para o seminário sozinho, fiquei na casa da minha tia naquela noite, e no outro dia eu cheguei às 7 horas da manhã, e a gente com muita simplicidade, ficamos quatro num quartinho, num cubículo, né? E começamos uma vida diferente, eu era o mais novo, sempre fui o mais novo em tudo, e enfrentei todas as barreiras, dificuldades, resumindo, né? Todos os meus limites eu fui enfrentando também a partir daí. Um dia a dia bem rígido, com tudo muito bem cronometrado, o seminário naquele tempo, mais ainda do que hoje, tinha um ritmo muito pesado, nós acordávamos 5 horas da manhã, 5 e meia tinha oração, acordávamos com música, rezávamos a 5 e meia, 10 para 6 tomávamos café, e depois já íamos para a escola, voltávamos da escola, sem nenhum luxo, era a pé mesmo, e depois almoçávamos, limpávamos a casa, tínhamos aula à tarde, se não era de uma matéria, era de uma matéria da escola para reforço, eram aulas pedagógicas do próprio seminário, né? Bíblia, era oratória, essas coisas todas, apesar que a oratória só foi num ano só, e depois à tarde nós tínhamos também outros momentos, que era a missa no final da tarde, e celebrações também para dormir à noite, e assim, tinha alguns horários muito fixos, alguns que os padres sempre nos liberavam mais, para que a gente pudesse continuar a vida, aprendi muito com isso também, a rigidez dos horários, então se é sete horas, não é sete e cinco, não é cinco para sete também, é melhor que seja cinco para sete do que sete e cinco, nunca pensei em deixar esse caminho, eu acredito que essa é a vantagem, olhando de maneira bem racional, essa é a vantagem das pessoas que entram novas para o seminário, seria para aprender o inglês, eu iria para a Califórnia ou para Nova York, mas nós entendemos que não seria muito interessante para mim, apesar que hoje eu até me arrependo um pouquinho, apesar de que eu não me arrependo nada de ter ido para a Irlanda, mas eu tenho muita vontade de um dia, se Deus me der essa possibilidade, ainda novo, de morar em um desses lugares, Nova York ou Califórnia, para aprender um pouco mais da cultura daquele povo, então eu acredito que o meu trabalho foi muito intenso, eu era muito disciplinado, e chamava a disciplina todos os jovens, cheguei a ter 32 seminaristas sobre os meus cuidados, mas eu também acabei sendo muito radical em certas posições, e exatamente por causa da não maturidade suficiente, acredito que se eu fosse um homem que eu sou hoje, por exemplo, eu teria uma concepção da vida muito mais formatada, mais bem formatada, eu nunca tinha saído das fronteiras nacionais, e de repente eu já saio da América Latina para a Europa, num país totalmente diferente, totalmente diferente, inclusive a direção é do outro lado, então eu cheguei numa noite de chuva, sozinho, depois de ter viajado 25 horas, porque nós fizemos várias escalas, então cada um desses lugares eu fiquei duas, três, quatro, até cinco horas esperando o próximo voo, deu 25 horas de viagem, para eu chegar na Irlanda, num ambiente totalmente diferente do nosso, tive outros focos, nunca me senti digno de ser reitor aqui, eu quando fui para, era formador, até nem achava muito interessante o trabalho que era feito aqui, porque eu via um, eu gostava muito da formação, e eu sempre fui muito centrado no que eu faço, se eu estou aqui hoje, eu estou de corpo e alma, se eu sair daqui hoje, eu vou para outro lugar, e lá eu fico raízes ali também, e aí o padre Valmir chegou e falou, olha, precisamos de um reitor para o santuário, e eu gostaria muito que você assumisse, eu não dei a resposta na hora, até por uma questão de consciência, porque quem era o reitor era o padre Fábio, então procurei o padre Fábio, e perguntei a ele, padre, o senhor está tranquilo com relação a isso, com o convite que eu recebi, porque se o senhor não estiver tranquilo, eu vou dizer não, e prefiro continuar meu caminho normal, no dia 30 de novembro de 2003, eu senti, muitas carências aqui dentro, eu não sentia que o santuário tinha um elã, tinha um espírito forte, que chamasse a atenção das pessoas, tanto daqui, da região, como também de outras cidades, até do interior do estado mesmo, então Trindade não era conhecida, fora do estado não era mesmo, agora, um dia eu cheguei em um restaurante em Rio Verde, e uma senhora católica disse que não conhecia, nunca tinha ouvido falar em Trindade, e do santuário do Divino Pai Eterno em Rio Verde, então eu fiquei pasmo com aquilo, a partir daí eu senti o desafio, como fazer algo, para que eu não fique aqui, como padre, esperando as pessoas virem ao meu encontro, como fazer algo para ir ao encontro das pessoas, então esse desafio eu coloquei sempre, desde quando eu comecei o meu trabalho aqui, e foi aí que a gente começou a ter essas ideias, vamos criar uma associação de fiéis, e então eu assumi sozinho essa carga, chamei leigos para estarem comigo, no início, e aí eu criei a associação Filhos do Pai Eterno, e a gente começou a fazer alguns trabalhos de cadastramento, junto aos devotos, junto aos fiéis, devotos do Pai Eterno, muita gente fala assim, ah, eu vou em Trindade, porque eu tenho que ver o padre Robson, é como aquelas pessoas que dizem, que quem vai a Roma e não vê o Papa, não foi direito a Roma, né, eu vejo que todo o nosso trabalho, alcançou o coração das pessoas, mais do que somente a televisão delas, e por isso as pessoas se identificaram muito, com a devoção ao Divino Pai Eterno, a partir da figura do padre Robson, que lhes fala sempre, que lhes apresentou essa devoção, que lhes fez experimentar esse amor, de uma maneira tão profunda, inclusive com testemunhos e graças alcançadas, então as pessoas têm esse carinho especial, eu sinto isso, no modo delas se comportarem diante do padre, diante da minha pessoa, mas assim, nunca tive dúvidas, e isso basta perguntar a qualquer pessoa, a devoção ao Pai Eterno é o que fica marcado na vida delas, existe um trabalho realizado, um reconhecimento do povo, existe um respeito muito grande, de todos os setores, eu vejo e gozo muito desse respeito, de pessoas que creem e não creem, como eu creio, de pessoas que fazem parte de outros grupos religiosos, eu me sinto feliz, em saber de tantos evangélicos, que admiram o trabalho que eu realizo, de tantos espíritas que admiram o trabalho que eu realizo, de tantas pessoas que nem acreditam em Deus, mas creem numa força, creem num poder, num, como diz Aristóteles, nesse motor imóvel, que move a humanidade, que move o mundo, creem em alguma força superior, essas pessoas enxergam no meu trabalho, um trabalho que edifica o ser humano, que traz o ser humano para a centralidade, para o equilíbrio, para a harmonia interior. Quando eu comecei o meu trabalho, a primeira missão que me deram, construir o Carmelo da Santíssima Trindade, então foi labutado aquilo ali, foi muito difícil, sob os olhares desconfiados, de quem não acredita nessa espiritualidade, inclusive padres, e pessoas do populares, pessoas do povo, mas fiz acontecer. E acredito que muito da força que eu tive para que o meu trabalho acontecesse, até hoje aconteça, é por causa da oração da minha madrinha, a irmã Teresinha, e também daquelas monjas que buscam viver um caminho de santidade na oração. Ele é um santuário, na verdade, com zinco de teto, ele não tem nenhuma ornamentação bonita. Então, ele teria que vir abaixo para se começar um ovo. As estruturas estão abaladas, já com mais de 60 anos, então nós constatamos que existem algumas partes onde as estruturas não estão boas, mas são estruturas precárias, de um tempo onde se fez de uma maneira muito precária, sem muito auxílio. Então, nós resolvemos, vamos confiar isso a Deus e ver o que acontece. E, de repente, me surgiu a oportunidade de comprar um terreno aqui em frente, e um terreno muito grande, 15 alqueires boianos, é muito grande, e a partir dali, esse lugar virou um lugar sagrado. A vila sofre muito, sofre muito, porque cresceu muito, se tornou uma instituição complexa, com o hospital, com atendimento a mais de 2 mil pessoas por dia, é um público gigantesco, e também os nossos internos, que são o verdadeiro sentido da instituição, mais de 360 deles. as irmãs filhas da caridade estão à frente desse trabalho tão bonito, dessa obra, né, de amor. Tenho uma vida pesadíssima, né, eu praticamente sou muito notívago, ou seja, eu passo horas à noite trabalhando, e às vezes vou até a madrugada, e isso atrapalha um pouco o meu ritmo, mas eu sempre dou atenção prioritária ao santuário, à Vila São Cotolengo e à associação. Eu não sou padre artista, eu sou um padre pregador, evangelizador. Se o CD colabora com a evangelização, inclusive toda a renda dele é para a evangelização, se o CD é um instrumento de evangelização para alcançar ainda mais o... Foi isso que a gente entendeu. E graças a Deus teve essa aceitação tão boa, construir a casa do Divino Pai Eterno. Essa é a minha meta, esse é o meu desejo, e que as pessoas do Brasil inteiro compreendam aquilo que a gente tem passado, e procurem viver esse amor de Deus no coração. Vestir o padre Robson para mim é muito bom, muito gratificante. É colocar a casula, a capa magna, túnica, estola. E eu gosto muito, me sinto privilegiada com esse serviço. Faço com muito carinho. Espalhou e trouxe, através desse carisma, desse trabalho fabuloso de evangelização, a quantidade de fiéis que vêm aqui sempre, pelo Divino Pai Eterno e por ele também. Ele faz um papel muito bonito, porque ele, através do trabalho dele, ele está trazendo muitas pessoas aqui para visitar o Divino Pai Eterno, para essa fé, aumentando mesmo o número de pessoas aqui na casa do Pai, buscando mais orações, mais amor nos lares, nos corações. Pai, mas que cheiro. O pai disse, eu não estou fingindo, não. Que cheiro, pai. E eu morava lá em Marast, e eu passava aqui em casa. Aí ele, ele me encontrou, o caso, o filho é meu filho. Esse menino vai, vai crescer, com a boca sem de ser o padre dele. O José Celso, pai dele, veio em casa, na casa da minha mãe, e contou para a minha mãe o acontecido, lá na igreja. Aí a minha mãe falou assim, nossa, meu filho, esse menino vai crescer, com a vocação de ser padre. Aí meu irmão falou assim, será, mãe? Vai, vai crescer, com a vocação de ser padre. E eu quero, eu quero falar, né, concretizando essas palavras da minha mãe, que a minha mãe profetizou a vocação do padre Robson. E uma música assim, que quando eu ouvi, quando ele gravou essa música, eu pensei logo, aí eu falei, gente, é isso aí mesmo, ele é um anjo na minha vida. Ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar, quando eu exigir, o teu nome é em mim, Deus tem em caminho, ser teu anjo aqui. Eu pedi pra Deus gravar, o teu nome em minha mão, Deus foi muito mais além, te gravou em meu coração, já não posso mais, esquecer de ti, tua vida Deus transplantou em mim.